eu vou apresentar aqui para vocês a coleção que de casinha da melina é um brinquedo da glaslite é importados né brinquedos a corda vou mostrar esse aqui funcionar para vocês só eu acredito que toda essa coleção que eu consegui unir a única que está funcionando a corda é a maquininha de lavar as outras a corda já não funciona esse ainda funciona um pouco mas já não faz barulho então assim eles não funcionam muito bem alguns faltam peças né e hoje né que eu consegui unir aqui algumas compras e aquisições e doações eu consegui unir três maquininhas de costura e acabei descobrindo que tem uma leve diferença entre elas o adesivo sim eu acabei aqui constando uma pequena leve diferença não sei se vocês vão conseguir visualizar esse adesivo com o outro ele tem um detalhe então aqui ó esse tem um carretel esse já não tem o carretel do aparelho três em um eu já tinha mais dois incompletos agora eu consegui um realmente completo que eu falo completo é com agulha né com a mãozinha você pode ver que o de trás aqui ele tá na caixinha mas ele não tem agulha não tem um adesivo da caixa também né que que eu falo adesivo aquela adesiva na lateral olhando na tá no baixo da caixa tá com o tag então tá é original e o aparelhinho de som completo né então com a caixa tudo e a procedência de onde foi comprado ainda etiqueta de 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 onde foi comprado então aqui tem jumbo eletro e casas de libra eu acho que a casa de libra vem agora de bauru esse esse veio da aquisição de bauru os outros foram de outras de outros lotes de outras vindas de outros brinquedos de outras crianças né então aqui são aqui a gente tem de umas cinco crianças vamos dizer brincar brinquedos brincados de cinco crianças brinquedas diferentes né então eu falo foi aquisições compra doações aqui tem de tudo um pouco e era uma coleção que eu sempre assim procurei ter um pouco é porque eu gosto miniatura e já usei para fazer cenários com a suzi né esse aparelho de 331 já usei a batedeirinha eu sei algum brinquedo algum desses brinquedos já foram usados para fazer cenário das minhas bonecas eu gosto dessas miniaturas que elas são umas tipo réplicas perfeitinhas vamos dizer assim esse tamanho já não dá tanto mas o aparelhinho de som para blight é para alguns tipos de boneca a gente consegue trabalhar então tá aqui ó coleçãozinha kit casinha não tive esse é não tive essa coleção na minha infância eu lembro de ter brincado de brincado com o de outras crianças foi uma coisa que não é foi chegando no acervo mas eu recordo que foi bem bem moda né você ter isso mas não era não era acessível né não é não é porque ele é piquenique a miniatura que era baratinha igual preço de fofolete na minha época esse fofolete também não era uma coisa acessível para os pais estarem comprando né então é bacana quem ganhou né as crianças que tiver nesse acesso a brinquedos são bacana as crianças que deram oportunidade para as outras brincarem eu tive amigas de infância que que me compartilhavam seus brinquedos né que sorte a brincairinha acho que por isso que eu tenho uma boa memória porque eu brinquei muito muito mas brinquei muito com os brinquedos alheio então aqui conhecendo um pouquinho mais da coleção agora vou guardar todos eles né nas suas respectivas caixinhas as caixinhas elas têm formatos tá elas têm formatos para você formatos diferentes então dependendo do formato que você encaixa o brinquedo mas também já é diferente o encaixe dele então né isso já é igual esse aqui eu vou encaixar os brinquedos e aí e aí